Prazer, somos a Nuvem Mestra. Acreditamos que pessoas conectadas podem ir mais longe. Por isso, conectamos o Brasil todo na nuvem. Hoje, a cada segundo, 800 milhões de usuários criam ou compartilham arquivos no Drive. Como a lição de casa do Pedro, que tinha que escrever junto com a Ana um texto de como funciona uma perna mecânica. O professor gostou tanto do trabalho que resolveu fazer um vídeo no YouTube ensinando a montar uma perna mecânica com restos de sucata. Mas quem curtiu de verdade foi o João, lá do Sul, que agora está praticando esportes com sua perna nova. A gente acredita que o aprendizado não tem limites quando a Ana, o Pedro, eu e você nos conectamos na busca do conhecimento. Que a tecnologia é simplesmente o meio para uma infinidade de possibilidades. E juntos, vamos te ajudar a acessar todas elas. Nuvem Mestra. Inovando a educação através da tecnologia. Vem pra nuvem!